Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei em quem eu tenho crido Eu olharei pro algo que é Cristo A minha coroa vão querer te me roubar Mas minha essência ele me mandou guardar Ora vem, está chegando o dia E até que ele venha eu não vou parar Eu vou gritar bem alto Para toda a terra ouvir Vem Senhor e tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Diga! Eu vou me dar, me dar, me dar Toma até ouvir Vem Senhor e tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Que ele cresça, que ele apareça Que ele cresça, que ele apareça Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer, vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei em quem eu tenho crido E olharei pro algo que é Cristo A minha coroa vão querer te me roubar Mas minha essência ele me mandou guardar Vem, vem, está chegando o dia E até que ele venha eu não vou parar É que a sua mão te dá Eu vou gritar bem alto Para toda a terra ouvir Vem Senhor e tira todo eu E tira todo o que não é seu Eu vou gritar bem alto Para toda a terra ouvir Vem Senhor e tira todo eu E tira tudo Só quem sabe levanta a mão e canta Que ele cresça, que ele apareça Que ele cresça, que ele apareça Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Vem Senhor, vem Senhor Vem Senhor Santo é Senhor Ele é soberano Olha o que ele é Alfa, ômega Princípio e fim Ele é o poder Que queima de mim Ele é a justiça sobre as nações Governará Prepara, ó igreja Prepara, ó igreja Para o noivo encontrar Glória E João viu a cidade santa Nova Jerusalém Que de Deus descia do céu Preparada com... Ai, regala, regala E eu vi uma grande voz do céu que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus Estar com os homens Pois com eles o que fará E o mesmo Deus que será com eles Será o que é Deus E Deus tem parado os seus olhos Toda lágrima E não haverá morte Nem pronto Nem choro E nem dor Que Ele cresça Que Ele cresça Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Chame por Ele Chame por Ele Que Ele cresça Que Ele apareça Vem, Senhor Vem Senhor, vem Senhor Vem Senhor Aleluia Que Ele cresça, que Ele apareça Que Ele cresça, que Ele apareça Vem Senhor, vem Senhor Vem Senhor, chame, chame, chame por Ele Que Ele cresça, que Ele apareça Que Ele cresça, que Ele apareça Vem Senhor, vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Aplausos a Jesus Aplausos a Jesus Em nome do Senhor Aleluia 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 Aplausos a Jesus Aplausos a Jesus Aplausos a Jesus